E aí, tudo bem? Aqui é Arthur Louton do Como Tocar de Goleiro, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, é aqui no Como Tocar de Goleiro que você vai aprender de verdade tudo que você precisa realmente pra dominar esse cara aqui, ó. Não só tocar, mas realmente dominar, pensando em tudo, toda a parte técnica, toda a parte estrutural, postural, tudo que você precisa aprender, seja de teoria, partitura, de história, de prática, de como pegar aqui, como fazer realmente, igual essa aula de hoje, né, que a gente vai falar sobre um assunto que é um pouco teórico, mas também vamos aplicar aqui no violino pra gente entender um pouquinho mais, beleza? Então, se você ainda não conhece o canal, espero que você goste desse conteúdo, se você já conhece, dá aquele joinha aqui embaixo, se inscreve se você ainda não tá inscrito, pra não perder as próximas coisas. Lembrando que agora, no finalzinho de maio, do dia 27 até o dia 31, a gente vai ter um encontro aqui, que é a Semana do Violino. Se você nunca participou, é um curso gratuito que eu dou de uma semana diretona, só pra realmente falar assim, ó, tudo que você precisa fazer, o mapa completão do que você precisa pra realmente aprender esse cara aqui, ó, do jeito certo, com tudo que você precisa. Então, fica esperto pra você fazer sua inscrição e poder participar dessas aulas. É um curso gratuito, então é só clicar lá no linkzinho, eu vou deixar aqui embaixo, aí você clica lá, faz a sua inscrição pra poder participar das aulas, beleza? Bora lá então. O assunto de hoje dessa aula aqui, a gente vai falar sobre os tipos de escalas menores que existem. São basicamente três tipos que são, assim, o amplamente utilizado, né, assim, até pode existir mais, mas são jeitos muito específicos ali, tipo, quando você pensa numa escrita mais jazzística, né, pra quem toca jazz e tal, assim, não é muito o caso do violino, da gente realmente, assim, do formal do violino, né, que então trabalha com esses três tipos de escalas. Se você tem dúvidas sobre o tipo de escala, maior, menor, não sabe direito sobre isso ainda, né, tem até um vídeo aqui, ó, vou colocar aqui em cima pra você poder acompanhar lá, assistir e entender melhor, porque lá eu falo sobre as diferenças entre escalas maiores e escalas menores, certo? Mas o vídeo de hoje é pra focar somente nas escalas menores, que tem suas características, suas particularidades, então pega um papel e uma caneta aí pra você ir anotando tudo que você vai aprender aqui, que tem muita coisa, beleza? Então bora lá pra gente falar um pouquinho desses tipos específicos das escalas menores. A primeira coisa que você tem que entender é que sempre que a gente fala de escalas menores, né, por que que tem esse nome, né, essa nomenclatura de maior, menor, né, isso vale também pra acordes, né, muitas vezes você já deve ter ouvido lá na TV, né, se você ainda não tá nesse nível ainda, né, de harmonia e tudo mais, mas você já deve ter ouvido alguém assim, ah, me toca, toca aí um sol menor pra eu começar a música aqui, aí o cara vai lá no violão, e aí começa a cantar, né, ou no piano, sei lá, né, então esse maior, menor e tal que tem nos nomes, tudo isso se trata literalmente das distâncias de uma nota pra outra, e aí ela pode ser uma distância maior ou uma distância menor, né, que é a terceira nota do acorde ou da escala. Então o que acontece, por exemplo, né, quando a gente ouve uma escala maior, o comecinho dela é assim, ó, por exemplo, sol maior. Esse é o comecinho, então a gente ouve, então a distância pra terceira nota é maior. Agora, quando a gente fala de menor, essa distância entre a primeira nota e a terceira é um pouquinho menor, ou seja, meio tom abaixo. E aí fica assim, ó. Viu a diferença? Maior E agora menor. Então, é claramente assim, perceptível, né, óbvio que a gente leva um tempo, né, pra entender mais profundamente sobre isso, mas essa diferença todo mundo percebe, né, o que é maior e o que é menor, todo mundo é capaz de perceber. Às vezes não vai perceber lá no meio da música, ah, essa escala que tá usando é a escala menor, sei lá qual, ou é a maior assim e tal. Às vezes não vai perceber tão rápido assim, vai precisar um pouquinho mais de prática, um pouquinho mais de entendimento, né, desse assunto e tal. Mas, essa primeira percepção todo mundo é capaz de perceber. Ali, a terceira nota sendo maior ou menor. Então, isso que basicamente vai definir as escalas menores, né, ela tem uma distância menor ali nessa terceira nota, né, em relação à primeira. Isso vai valer pra todas as escalas. Então, por exemplo, eu tô fazendo Sol maior, fica Sol, Lá, Si, Sol natural, né, com tudo natural, fazendo a escala maior de Sol. Se eu vou fazer Sol menor, vira Sol, Lá, Si, Bemol, que é meio tom abaixo de Si natural, certo? Então, a distância fica um pouquinho menor. Isso vai valer pra todas as escalas. Pode ser, por exemplo, sei lá, a escala de Ré maior. Começa com Ré, Mi, e aí tem um Fá sustenido pra dar a distância certinha de um tom entre cada nota. Então, fica esse som aqui, ó. Claramente, esse é o comecinho, né, da escala maior de Ré. Então, é Ré maior. Agora, ela menor, fica assim, ó. A terceira nota diminui um pouquinho a distância. Tá vendo como fica diferente, né? Então, fica, dá uma característica até assim, a gente costuma falar, né, que pela história da música e por como foi construído tudo isso, a gente costuma falar que as músicas em sons, né, com tons maiores, que é uma escala maior, um acorde maior, as músicas que estão, por exemplo, em Dó maior, em Ré maior, Mi maior, Fá maior e tal, ou seja, sei lá, Si bemol maior, se tá com o nome maior ali, essas músicas tendem a ter uma cara mais alegre, digamos assim. Já as músicas com escalas menores tendem a ter uma característica mais triste, mais sentimental, mais profunda, sabe assim? Realmente de ter algum sentimento a mais ali no meio. Então, sei lá, uma reflexão, um negócio assim. E claramente a gente pode ouvir isso, por exemplo, quando a gente tem, sei lá, Primavera de Vivaldi, ela é uma música alegre, não é? Então, ela começa, obviamente, é uma música que tá em uma tonalidade maior, você não precisa nem saber qual a tonalidade, que as notas e tudo mais, mas só pra ouvir como ela é, que ela é alegre e tudo mais, e tem esse som, sabe, esse sentimento alegre ali no meio, né? Então, a gente ouve isso e fala, pô, é alegre, não tem como não ser, né? Agora, se eu tocar essa mesma melodia, fazendo a mudança de uma tonalidade maior pra uma tonalidade menor, já não fica tão alegre mais. Ouve só. Já ficou diferente, não ficou? Dá uma cara um pouco, você fala, pô, isso aqui não é tão alegre assim, né? Então, e se eu tocar isso aqui um pouco mais lento, fica mais triste ainda, né? Né? Já dá outra cara, né? Então, é realmente muito diferente. Isso acontece, por exemplo, sei lá, numa música que tá bem familiar pra todo mundo, né? Que, apesar de ser uma música infantil, ela tem uma tonalidade menor, ela tem ali um quê de uma coisa meio triste no meio. Até porque a letra é bem pesada, né? Se a gente for pensar, né? Que é essa música aqui, ó. Ó. Né? Então ele fala, né? Se essa rua fosse minha, tal, tal, tal. Assim, é meio uma coisa meio de saudade, saudosa, né? Saudade daquilo que a gente ainda não viveu, como dizia o Neymar, né? Então, ela tem uma característica de uma escala menor, né? Se ela fosse maior, olha como mudaria o sentimento do negócio, né? Vira outra música, né? Fica assim, outro sentimento, outra coisa. É sutil, mas a gente percebe essa diferença. Então, hoje, eu não vou falar mais sobre essas diferenças entre maior e menor, mas, a gente vai falar sobre os tipos de escalas menores, porque existe o tipo normal, né? Que é a escala natural menor. Então, anota aí. Escala menor, natural. Existe a escala menor, harmônica. E, também, existe a escala menor, melódica. A gente vai falar um pouquinho mais de cada uma dessas aí. Eu vou usar como exemplo aqui a escala de Lá menor. Por que eu vou usar essa? Porque essa é uma escala que não tem nenhum acidente, nenhum sustenido, nenhum bemol, nada. É só as notas naturais. Se você não sabe, né? Como encontrar as escalas menores, a partir das maiores, né? Por exemplo, qual que é a escala maior que não tem nenhum acidente? Dó maior. Que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? A escala padrão de escala maior, a escala de Dó maior. Todas as notinhas brancas do teclado, né? Por exemplo, nas outras escalas precisa acrescentar notinhas pretas, né? Mas nessa daí é só a parte branca. Então, o que acontece? A escala de Lá menor, a gente sempre conta três notas pra baixo pra achar qual escala que eu posso fazer com aquelas mesmas notas. Então, o que isso significa? Dó maior, todas as notas naturais. Eu conto. Dó, Si, Lá. Vou voltando pra trás, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mas de trás pra frente, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, né? Então, Dó, Si, Lá. Três notas. Dó, Si, Lá. Então, as mesmas notas que eu uso em Dó maior eu vou usar em Lá menor, certo? Isso a gente chama de escala relativa menor porque ela tem uma relação com a escala maior. Então, a escala maior a gente ouve a partir do Dó aqui, ó. Beleza? Feliz, alegre, né? Agora, com as mesmas notas só que começando na nota Lá ela vira a escala de Lá menor. Então, muda o que a gente ouve, né? Olha só. São as mesmas notas. Mas você fala assim Ah, mas Arthur, então, qual que é a diferença entre tocar, por exemplo, uma música em Lá menor e tocar uma música em Dó maior? São as mesmas notas. Sim, são as mesmas notas. Mas na música existe uma relação entre cada uma dessas notas, né? Por exemplo, quando a gente toca, sei lá, atirei o pau no gato. Existe uma relação entre cada uma das notas. Então, existe uma relação. Então, essa relação quando está em uma escala maior é de um jeito. Quando está em uma escala menor é diferente porque a gente acabou de ver, né? A gente começa em outro lugar a sequência, né? Então, no lugar de começar no Dó a gente começa no Lá. Então, as distâncias entre cada uma das notas ficam diferentes também. Certo? Então, quando a gente pensa na escala menor padrão que é essa escala menor natural vai ser exatamente isso que eu estou falando. Então, vai ser a terça abaixo com as mesmas notas absolutamente igual. Então, Lá menor ficaria Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá todas as notas naturais. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Beleza. Agora, quando a gente vai tocar uma escala de Lá menor harmônica existe uma alteração na penúltima nota que é o Sol então, no lugar de ficar Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá tudo natural não o Sol vira Sol sustenido então, muda um pouquinho a sonoridade olha só vou tocar primeiro a escala de Lá menor natural que é a que eu acabei de tocar agora Lá menor com essa alteração no finalzinho no Sol sustenido que é a penúltima nota a gente altera meio tom acima então virou Sol sustenido isso vale para Lá menor mas vale para qualquer outra escala menor se a gente alterar a penúltima nota meio tom acima vira Lá menor harmônica e aí fica com esse som aqui diferente, não é? do que essa Lá menor natural e agora harmônica diferente, né? uma da outra ali tem as suas características diferentes no começo é igualzinho mas lá no finalzinho ela entrega que é a Lá menor harmônica e não a Lá menor natural então você já entendeu a diferença entre essas duas a penúltima nota tem meio tom acima beleza? agora a gente vai falar da última opção de escalas menores que é a escala menor melódica por que ela chama melódica? porque ela é meio que uma mistura assim de algumas coisas então a gente vai subir a escala de um jeito e na hora de descer ela desce de outro jeito então são escalas diferentes na subida é uma coisa na descida é outra então quando a gente vai pra cima lá no pentagrama olhando as notinhas ela tem algumas alterações quando ela vai pra baixo tem outras alterações então isso se torna realmente quase como uma musiquinha por isso que ela é chamada de escala melódica que é uma melodia assim então por isso que é interessante a gente conhecer um pouquinho mais dela vou colocar aqui na tela também pra você ver colocar aqui embaixo que pra mim tá aqui do lado mas pra você tá aqui embaixo e a gente vê que existe uma alteração no final da escala também mas não é mais só na penúltima nota uma nota antes também é alterada então existe alteração na sexta nota e na sétima nota que é meio tom acima então é quase como se fosse assim lá, si, do, ré, mi até aí é o mesmo som de lá menor lá, si, do, ré, mi natural agora daí pra frente como tem esses dois sustenidos se torna exatamente igual a escala maior de lá que seria com três sustenidos fá, dois, sol então dali pra frente mi, fá, sol, lá fica maior fica feliz mi, fá, sol, lá que aí é a parte do finalzinho da escala maior diferente da escala menor então o que acontece altera na subida o finalzinho da escala vira o pedaço da escala maior e aí na volta a gente tem o cancelamento dessas alterações que tem lá os B quadrozinhos escritos, né esse simbolinho e aí ela volta a ser a escala menor natural sem nada de diferente então a subida ela altera um pouquinho e na descida ela volta a ser a escala menor natural então a gente quando ouve isso daqui fica assim legal, né então ela sobe de um jeito até aqui até aqui é exatamente igual exatamente igual a escala menor natural só que daqui pra frente vira o final da escala maior que é assim que acaba a escala maior de lá é assim tá vendo que fica feliz agora a menor essa é a menor natural aí tem desse jeito aqui que ela fica metade com a escala menor metade com a escala maior então e aí na volta volta a ser a escala menor natural e aí realmente finaliza o pensamento dessa escala então isso significa que por exemplo uma música que seja baseada nesse tipo de escala todas as vezes que na música a melodia tiver subindo ficando mais aguda vai seguir esse padrão e na volta sempre que tiver as vezes na música não vai estar escrito exatamente uma escala mas sempre que tiver um movimento subindo vai seguir esse padrão pode ser que pule algumas notas ali no meio mas vai seguir esse padrão e sempre que tiver um movimento decento vai fazer com que siga o outro padrão que é a padrão da escala natural da escala menor natural não é maior não beleza então nas músicas a gente ouve isso não necessariamente como escalas a gente estuda as escalas porque é muito importante o estudo de escalas se você não sabe sobre o estudo de escalas e tudo mais tem um vídeo aqui em cima também vou deixar aqui que fala só sobre escalas de por que estudar as escalas por que isso é importante como estudar as escalas para realmente aplicar isso no seu aprendizado porque vai te ajudar muito não só com afinação mas com controle de arco com preparação para o repertório com a forma da mão aqui para funcionar então tem vários benefícios do estudo de escalas então depois dá uma olhada nesse vídeo se você não sabe ou se você não aplica ainda o estudo de escalas vai ser muito importante beleza? e só para você entender por exemplo aquela música do se essa rua fosse minha essa música ela está no formato de escala menor natural que é realmente exatamente como as notas são ali então a gente ouve essa primeira frase a gente entende tudo certinho que é a escala de lá menor agora a partir da segunda parte a gente ouve uma alteração que ela vai para a escala menor harmônica porque aparece um sol sustenido olha só a primeira parte está vendo? com o sol natural que é aqui agora a segunda parte aparece um sol sustenido ela vira escala menor harmônica olha só esse é um sol sustenido então ela começa como lá menor natural depois vira lá menor harmônica e você vê que o começo não tem como ser harmônico porque senão vai ficar assim não é assim a música então no começo ela está como menor natural depois ela vira a menor harmônica então é legal a gente perceber essas coisinhas óbvio que não vai sair agora ouvindo as músicas e catando tudo que acontece nas escalas menores agora é menor natural agora é harmônica agora é menor não vai ser assim mas com a prática entendendo mais estudando mais sobre esse assunto que é um assunto bem legal você vê que assim tocar violino não é só pegar o violino e sair tocando ou aprender como passar o arco na corda como colocar os dedos fazer as notas é muito mais do que isso então quanto mais você se aprofunda nesse tipo de assunto também que é um assunto teórico um assunto de mais embasamento técnico do que realmente só a prática quanto mais você se aprofunda nisso melhor você se torna como violinista então assim só é violinista de verdade quem se aprofunda nessas outras coisas além de tocar violino tocar violino tem um monte de gente que está tocando violino mas está tocando tudo de qualquer jeito fazendo de qualquer jeito sem pensar no que está fazendo tem gente por incrível que pareça que toca violino sem saber quais notas estão tocando tipo ah não agora é esse dedo agora é esse e vai só por isso sabe cara assim isso é inadmissível realmente assim é muito importante tudo que você vai tocar no violino você tem que saber absurdamente o que você está fazendo então se você está tocando escalas menores você está tocando uma música com uma tonalidade menor você tem que saber profundamente sobre isso então é muito importante realmente entrar mais assim um pouquinho mais nesse campo da teoria musical da estruturação musical porque quanto mais você souber disso melhor vai ser na hora de tocar não que tipo ah que isso vai fazer você tocar melhor não necessariamente não é uma parte técnica do violino mas saber sobre essas coisas vai te dar pelo menos um pensamento melhor mais organizado na hora de tocar e aí isso sim ter um pensamento mais organizado do que você está fazendo pode sim fazer você tocar melhor certo então principalmente sobre afinação sobre controle essas coisas a gente só vai se aprofundar se realmente entender mais profundamente não tem como de outra forma não é só repetir 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 que uma hora vai ficar bom não é assim infelizmente não é assim a gente tem que entender primeiro para depois praticar depois colocar isso em exercícios e tudo mais para sim depois disso entender mais profundamente nas músicas quando a gente vai tocando então tem muita coisa de teoria de entender sabe assim não só essa parte teórica por exemplo hoje foi uma aula só de teoria realmente falando sobre escalas menores escalas maiores as diferenças e tal beleza mas tem aulas por exemplo aqui no canal que nem entra nesse lado da teoria musical mas fala por exemplo sobre história da música sobre os períodos musicais sobre as características dos períodos musicais isso é muito importante também porque isso vai influenciar na forma de se tocar então eu não posso tocar uma música que foi escrita lá em sei lá 1700 da mesma forma que eu toco uma música que foi escrita em 1900 não tem como mas isso você só vai entender se você se aprofundar mais então assim ser violinista é se aprofundar mais não só no violino mas em tudo que é necessário pra dominar o violino então a gente tá aqui lembra que eu falei lá no começo do vídeo isso aqui é uma frase que eu sempre uso realmente eu não tô aqui pra te ensinar a tocar violino só por tocar tô aqui pra te ensinar a dominar o violino e esse assunto de hoje faz parte desse tipo de pensamento de dominar o instrumento de realmente saber absurdamente o que você tá fazendo pra fazer do jeito certo porque senão você vai ficar só naquela repetição naquele negócio você acha que tá certo mas não faz assim ideia se realmente tá certo não tem um acompanhamento não tem nada assim e fica por isso e aí você vai ser mais um desses que tão tocando só por tocar e tem um monte realmente tem um monte desses que tocam há anos e não desenvolve não evolui sabe realmente não sai daquele nível tipo chega num nível e não passa dali por quê? porque realmente não entendeu não entendeu o processo não se aprofundou não entrou pra fazer uma coisa mais complexa no instrumento o violino é um instrumento complexo então não dá pra aprender só pelo basicão e achar que esse basicão vai fazer você evoluir não é repetindo o basicão ali e ficando só nas mesmas musiquinhas e só nos mesmos exercícios e só nas mesmas técnicas que você vai evoluir evoluir é pegar técnicas novas é realmente construir essas técnicas não adianta você falar assim ah não então beleza eu preciso fazer o Arthur falou que eu tenho que fazer um monte de técnica não é isso você tem que construir cada uma dessas técnicas porque senão a pessoa vai falar assim ah não então agora eu vou fazer o vibrato agora eu vou fazer cordas duplas agora eu vou fazer acordes agora eu vou fazer quinta posição agora sabe começa a inventar um monte de coisa mas não dominou nem o que deveria ser dominado antes então não é simplesmente sair fazendo técnicas aleatórias mas sim construir realmente cada patamar pra que cada técnica seja realmente assim colocada no lugar certo não é tudo ao mesmo tempo existe uma sequência e se você ainda tem dúvidas se você não tem o acompanhamento se você tá aí perdidão nesse processo todo de aprendizado no violino que é normal tudo bem não deixa de se inscrever lá na semana do violino que vai ser esse curso gratuito vai ter uma semana de aula toda organizadinha assim ó pra falar assim ó você vai fazer isso depois vai fazer isso o próximo passo é esse depois é isso sabe o mapa completão do que você tem que fazer é o que eu vou ensinar lá na semana do violino e eu vou passar ali com você passo a passo realmente o que você tem que fazer beleza então não deixa de participar dessas aulas são aulas inéditas são sempre ao vivo né então participa aqui clica aqui embaixo faz o seu cadastro pra poder participar é gratuito não vai te custar nada e vai ser rapidinho pra você fazer o cadastro você entra lá coloca lá nome e e-mail papapá e é só acompanhar as aulas beleza então a gente se vê também lá nessas aulas específicas da semana do violino mas além disso tem um monte de conteúdo aqui no canal espero que você goste espero que você comece a ver mais coisas não é à toa que tem essa plaquinha aqui atrás né cadê? aqui então já tem muito conteúdo aqui mesmo já são mais de 400 vídeos aproveita isso entra lá escolhe lá uns 10 vídeos pra você assistir que tenho certeza que você vai aprender muito mais beleza? então muito obrigado pela sua presença a gente se vê sempre aqui no canal na segunda-feira tem uma live às 18 horas nas quintas-feiras sai uma aula nova gravada igual essa daqui de hoje e não perca a semana do violino lá do dia 27 ao dia 31 de maio beleza? te vejo lá e um abraço bons estudos por aí e um abraço